O poderoso Baba Voss. Um guerreiro destemido, num mundo sem visão. Todos próximos a você sempre acabam sofrendo. Agora é a sua vez, irmão. Eu jurei nunca mais voltar aqui. Mas o Edo pegou minha filha. Ele nunca ia dizer que ela vinha de fora. Tenho que descobrir onde ela está. O que você vê, meu amor? Uma mudança no mundo. Fomos escolhidos para salvaguardar um novo mundo. Carrego dentro de mim uma criança com o dom da visão. A visão retornará e a primeira nação a controlar seus poderes dominará o mundo. Está declarando guerra a maior força militar do mundo. Essa luta não é nossa. Se formos embora, várias pessoas vão morrer. Eu conheço esse inimigo. Eu era esse inimigo. Eles lutam para escravizar. E nós lutamos pela liberdade. Vamos abrir nosso portal agora. E recebê-los no inferno. Existem armas mais poderosas do que espadas. Elas têm o controle do futuro. Bem-vindo ao lar, Baba. Beleza. Abolindo meu fundo. Obrigado.